FitFood começando galera e a receita de hoje esse maravilhoso sorvete de abacate solta a vinheta Os ingredientes são 3 avocados 200 ml ou uma xícara de óleo de coco Meia xícara ou 100 ml de leite de coco 4 colheres de sopa de adoçante xilitol ou qualquer adoçante de sua preferência E uma dose de whey protein de baunilha E galera, estou usando aquele avocado, aquele abacate pequenininho que tem no mercado Se você quiser usar um abacate normal, é um abacate grande, só que a metade dele, beleza? Aqui eu estou usando 3 pequenininhos E o whey galera, estou usando esse aqui da Growth, melhor custo-benefício do mercado, 1kg por R$76 E o sabor surpreendente de sorvete de baunilha Então não tem como o nosso sorvete Fit não ficar bom, né? E o modo de preparo é bem simples, vamos bater tudo no liquidificador Até ficar bem cremoso, tudo bem homogêneo, beleza? Então, vamos lá Agora é só bater por 5 minutos ou mais, vamos lá E galera, 5 minutinhos depois, tudo bem homogêneo Um cheirinho maravilhoso Agora é só colocar nos recipientes aqui Olha como ficou cremoso E depois refrigerador e vamos ver aí no que vai dar Acho que um recipiente só dá Agora, 2 horinhas no freezer E eu já mostro pra vocês aí como é que ficou E galera, 5 horas depois no freezer Eu sei que é muito, mas vale a pena Eu vou servir e vejam os detalhes aí Pronto aqui nossa sobremesa maravilhosa O cheiro tá maravilhoso, galera Agora vamos ver se o sabor e a textura está top Vamos ver se a textura está top Como vocês viram aí Agora vamos ver o sabor Hum, hum, hum Hum, galera Mas voltando ao sorvete, galera Ficou sensacional Quem gosta de abacate vai amar esse sorvete Uma ótima fonte de gordura boa Pra comer antes de dormir então, ó Fecha com chave de ouro Se vocês gostaram da receita Deixa aquele like Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Vou ficando por aqui Já é hora da minha última refeição E vai ser essa E volto depois Se inscreve no canal